Você também tem agora uma outra novidade, que é a taxa de atualização da televisão, que pode chegar até 144 Hz. E se comparado com OLEDs comuns, nós temos um ganho de brilho até 150% a mais do que uma TV OLED convencional. Você pode, por exemplo, ter um conteúdo em Full HD, resolução 2K, não importa, mas que a televisão com inteligência artificial consegue fazer esse upscaling para 4K e te mostrar isso sem que você perceba essa diferença. Fala, galera! Como é que vocês são? Aqui é o Lipe e hoje eu estou aqui no Business Solutions Center da LG em São Paulo para conferir a nova linha de TVs Kennedy e OLED da LG para 2024. Vou mostrar tudo para vocês. Tem muita função, muito legal e, sinceramente, com certeza, as melhores televisões hoje do mercado. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like que me ajuda demais. Comenta aqui embaixo também qual a televisão da LG que você tem ou qual você está pensando em comprar. E se você se interessar por qualquer produto que eu vou falar aqui, o link para comprar vai estar aqui na descrição. Bom, para começar, eu quero começar falando da diferença de uma televisão OLED e QNED. Muita gente não sabe essa diferença, então bora lá. Para começar, uma televisão QNED nada mais é do que uma televisão com painel LCD iluminada por LED ou mini LED. O mini LED, ele é uma região ali, várias regiões da televisão que são iluminadas por LEDs individuais. Isso faz com que você tenha um contraste muito legal, cores muito vivas, um brilho muito bom, um controle maior no painel da televisão. Já no caso das OLEDs, a gente tem o pixel iluminado de forma absolutamente individual. E o resultado é que você tem um preto absoluto, um contraste infinito, né? Porque aonde está preto, o pixel está de fato apagado. De maneira geral, a principal diferença de um painel QNED para um painel OLED é essa. Já no caso do painel OLED também, nós temos uma tela que consegue ser até mesmo um painel que consegue ter uma construção da televisão mais fina. Resultando também num design muito elegante. Como por exemplo a linha LG OLED EVO G4, que inclusive dentro da caixa dela já vem até com suporte para você colocar ela na parede. E por ela ter esse design que não só é fino, mas é uniforme em toda a televisão, você tem esse design que faz com que a televisão pareça um quadro. E na hora que você realmente coloca ela no suporte e coloca na sua parede, fica sensacional. Porque ela fica lisa na sua parede de uma forma bem uniforme. Diferente do que a gente tinha antes, né? Que poderia ser mais fino em algumas partes, mais grosso em outras. Agora você tem realmente uma uniformidade muito legal. Isso já vinha da linha 2023, continua agora na linha 2024. Mas já falando do que mudou na linha OLED em 2024, nós temos um ganho de brilho muito grande. E se comparado com OLEDs comuns, nós temos um ganho de brilho até 150% a mais do que uma TV OLED convencional. O que é sensacional. Além disso também, na linha OLED nova nós temos processadores ainda melhorados. Já era bom, ficou ainda melhor. E que com o principal motivo ali de você se importar com o processador que vai na sua televisão, principalmente hoje em dia, são as funções de inteligência artificial que está trazendo hoje em dia nas televisões, principalmente por conta dos seus processadores. No caso da LG OLED, na linha 2024, esse processador novo traz várias funções de ar muito legais. Como por exemplo, função de brilho adaptativo que vai entender o seu ambiente e conseguir regular ali com inteligência artificial o brilho da sua televisão, deixando o seu conteúdo muito melhor. Além de poder regular também questão de imagem, cor e upscaling. Sim, você pode por exemplo ter um conteúdo em Full HD, resolução 2K, não importa. Mas que a televisão com inteligência artificial consegue fazer esse upscaling para 4K e te mostrar isso sem que você perceba essa diferença. Isso é fruto da IA que está presente no processador da LG. Uma outra novidade legal agora da linha 2024 também, relacionada ao painel OLED. Como eu falei, painel OLED, preto absoluto, contraste infinito, qualidade de imagem do mais premium que você pode ter hoje no mercado. Você também tem agora uma outra novidade que é a taxa de atualização da televisão, que pode chegar até 144 Hz. O que é incrível para quem joga na televisão. Então para os gamers de plantão aí que querem conectar um console na televisão e jogar, você vai ter realmente uma qualidade absurda. Não só de imagem, resolução, mas você vai ter 144 Hz. Você tem realmente algo gamer. Você tem um baita de uma televisão gamer gigantesca ali com ótima qualidade para você jogar. Então para os gamers, excelente também. Uma outra coisa também legal dessa linha da LG, que já vinha de 2023, continua agora, mas eu acho muito bacana, é a função multitarefa. Que tem também nas TVs LG OLED, que você consegue utilizar como se fosse duas televisões em uma só. Você pode, por exemplo, dividir ela em dois e em um lado você assiste televisão, enquanto no outro lado você navega na internet, no próprio sistema da LG. Que inclusive é um sistema sensacional. Ou até mesmo, se você quiser, você pode dividir em outras coisas. Mas é muito legal você poder dividir a televisão em duas e usar duas coisas ao mesmo tempo. É claro que essa função de multitarefa não é exclusiva da OLED, também está presente na Kened. E os sistemas operacionais também são os mesmos. O WebOS, que tem vários aplicativos, muita função boa, muita função legal. E, como eu falei, as funções de inteligência artificial. Já passando para a Kened e continuando nessa questão de inteligência artificial e funções que ela tem. Ela também tem o modo filmmaker, que você consegue ativar nela para que as cores e todo o conteúdo que você esteja vendo esteja com a cara do filmmaker, do cineasta que produziu aquilo. Então você vai assistir um filme, quando você ativa essa função, ela vai deixar com que as cores e a imagem fiquem do modo do qual o cineasta, o estúdio de cinema realmente fez o filme. Você tem uma fidelidade muito boa e, claro, você pode aproveitar o filme de uma forma realmente do qual ele foi feito. Isso é muito legal. E falando em cinema, não só o modo cinema que você tem, mas tanto a OLED quanto a Kened, você tem televisões realmente gigantescas, se você quiser, realmente de tamanhos muito grandes, para você fazer um cinema na sua casa. Por exemplo, no caso da Kened, você tem modelos de até 86 polegadas. Então, não tem desculpa, dá para fazer um cinema na sua casa. Basicamente, dispensa um projetor, se você parar para pensar no tamanho da televisão. No caso das televisões Kened também, nós temos uma taxa de atualização em até 144 Hz. Temos modelos de 120 e 144 Hz também nas televisões Kened. A televisão Kened, como eu falei, é para aquele público que não quer ou não vê necessidade ou não quer sair de uma televisão LCD, porém, quer uma qualidade premium, quer a melhor qualidade possível dentro de uma televisão LCD. Aqui você tem uma televisão LCD, iluminada por LED ou mini LED, que daí você tem realmente um contraste muito melhor, cores muito mais vivas. E tudo isso englobado no ecossistema da LG, com o WebOS e as funções de inteligência artificial, que estão atreladas aos processadores da LG, que estão presentes nessas televisões. Também é uma televisão ótima para games, afinal de contas, você tem versões de 120 Hz e 144 Hz, o que realmente deixa a jogatina muito fluida. E não tem o que falar, as televisões da LG são realmente incríveis, as funções são muito legais e essas são as principais novidades das televisões da LG da linha premium para 2024. E como eu falei para vocês, no caso inclusive da OLED, o que mais me impressiona não só é a questão da qualidade de imagem, que é um absurdo realmente. Não só a resolução, qualidade de imagem e contraste, mas o design da televisão é maravilhoso. E o fato de já vir até mesmo com o suporte dentro da caixa é muito simples. Eu já até tenho uma lá em casa, vocês estão vendo aí no ambiente lá de casa, e foi muito fácil de instalar. Abri a caixa, já vinha o suporte, coloquei lá, coloquei na parede, vem até com a moldura ali do suporte para você colocar na parede e fazer a furação da forma correta. É super fácil de instalar, muito legal mesmo. Essas são, sem sombra de dúvidas, as televisões mais premiums que você pode comprar hoje no mercado brasileiro, e claro, a linha mais premium da LG também. Mas eu quero saber de você, o que você acha de tudo isso? Você tem uma dessas televisões que eu falei aqui? Você tem uma modelo 2023, 2022, está pensando em comprar 2024, ou já tem a 2024? Comenta aqui embaixo para eu saber. E se você quiser ver um vídeo completo de alguma dessas televisões aqui específicas, comenta aqui embaixo o modelo que eu trago para vocês também. Links para comprar vai estar aqui na descrição, e tamo junto galera, valeu e falou!